Um remendo, outro remendo e uma explosão. Eu acredito que, infelizmente, essa câmera está muito ressecada e tudo fracassou por causa só de uma câmera. Não adiantou eu ter todas as ferramentas necessárias, o conhecimento, gasolina, óleo, que faltou justamente a câmera. Não sei mais o que eu posso fazer. Eu já tinha limpado essa escova. Não faz mal, depois você limpa de novo. Bom, obviamente eu não faria isso se não fosse uma situação de emergência. Uma câmera de ar é bem barata, mas a minha vontade de andar com esse minibug é enorme. Então, assim que tudo voltar ao normal, e eu espero que isso seja logo, eu reponho. Eu faço esse carrinho funcionar novamente, sem problemas. Tua mãe não pode sonhar sequer que eu estou fazendo essa cirurgia. Agora, pelo menos provisoriamente, está tudo resolvido. Provisoriamente, porque esse pneu também não vai aguentar muita coisa. Os outros, aparentemente, não apresentaram nenhum tipo de vazamento. E se tudo correr bem, que eu não tenho muita certeza, eu vou conseguir dar a primeira volta com ele agora. Claro que a Bianca é minha convidada. Vou tentar dar a partida aqui. Essa correia da folia acabou soltando. Ela seria responsável pela marcha ré. Ou seja, agora a gente está igual um dragster de verdade. Só vai para frente, não tem como andar de ré. Por isso que eu posicionei ele aqui, para a gente já poder sair e cair na rua. Bom, a marcha ré, ali na polia, onde tem a embreagem que está ligada diretamente no motor, a gente tem duas canaletas de polia. Uma vai ficar para a correia da tração para a marcha à frente. Que quando a gente aciona, ela faz isso, ela puxa esse conjunto para trás, tá? E aí dá a atenção certa na correia. E se essa daqui não tivesse escapado da polia, no momento que a gente coloca a marcha ré, essa parte da polia, ela vai encostar na outra através dessa, o que parece ser uma correia colada, invertida, no perímetro da polia, e aí você consegue ter a marcha ré. Infelizmente escapou, eu não vou conseguir reparar isso agora. Qual é a boa notícia? Ontem à noite, depois que o vídeo foi publicado, que a gente conseguiu dar partida nele, eu procurei na internet sobre papinha. Existe praticamente todas as peças mecânicas e talvez até de acabamento à disposição. Parece que o fabricante ainda faz todas as peças. Então, por exemplo, essa polia eu encontrei lá por um preço muito, que eu considero justo. Então, eu acredito que vai ser assim que as coisas se regularizarem, a gente vai poder trocar e deixar ele em perfeito funcionamento. Esse mini pedalinho, apesar de estar com o motor funcionando, eu tenho uma série de limitações ainda. O volante está com muita folga, o volante está invertido. Apesar de ser um carrinho de brinquedo, isso me incomoda, eu acho que eu consigo arrumar isso daqui, alinhar. Outra coisa, eu preciso engraxar todos os pontos onde tem um bico de engraxadeira, antes de forçar ele um pouquinho mais. E por último, essa correia da polia, a correia da marcha ré, eu acho que está arriscada ela ficar solta desse jeito. Então, eu vou abrir mão de ir para a pista de testes, mesmo porque choveu demais. Está muito barra, é capaz da gente atolar e o jipe da Bianca ter que rebocar a gente. Então, eu vou fazer um teste aqui um pouquinho mais perto de casa. Então, eu vou fazer um teste aqui. Então, eu vou fazer um teste aqui. Então, eu vou fazer um teste aqui. Motor, aparentemente, tudo bem. A gente sente algumas coisas um pouco folgadas, fazendo barulho. Isso daí eu vou deixar para uma próxima etapa de revisão, que com certeza vocês vão ter a oportunidade de acompanhar. Com a empolgação natural de dar um teste aqui, para dar uma volta, eu acabei esquecendo de comentar alguns detalhes que são fundamentais para a gente tirar esse fapinha do coma. Fazia alguns anos que o motor não dava partida, o carburador estava sujo. Então, desde o momento da primeira partida até agora que a gente chegou, a rotação de marcha lenta subiu bastante. Ou seja, o motor devia de alguma forma está um pouquinho preso. E eu acredito que ele vai soltar mais ainda conforme a gente vai rodando com ele. Eu só não vou rodar mais, porque eu estou com um pouco de receio por causa dessa correia. Quero ver de onde vem as folgas, que eu percebo, se dá para a gente fazer alguma coisa em enrolamento de roda. Dá uma melhoradinha no freio, porque realmente não está grande coisa. E aí sim a gente vai conseguir curtir ele com total confiança. Tá legal? Bom, eu acredito que o que ficou faltando no vídeo de ontem, a gente está conseguindo repor, se é que eu posso dizer assim, uma primeira volta nele. Eu estou na dependência das coisas voltarem ao normal para que eu consiga comprar algumas outras peças que eu já detectei aqui, que vão precisar de substituição. Mas eu acredito que o principal, a gente já conseguiu fazer. Ah, Tonela, você mexe com carro normal, por que você está empolgado com esse Fapinha? Porque é uma delícia andar. É muito gostoso andar. Não é um carro normal, não é que a gente está saindo para ir trabalhar ou que vai pegar trânsito. A gente está simplesmente curtindo. Isso daqui é um brinquedo que eu acredito que não tem idade. E qualquer pessoa que tiver contato com um brinquedinho desse aqui, acaba se encantando e tendo vontade de dar uma volta. Tá legal? A Cátia colocou algumas restrições para a gente poder dar uma volta. Mas, enfim, o vídeo já está finalizado e agora eu acho que eu vou conseguir deixar a Bianca dar algumas voltas, né Bianca? É, eu gostei bastante. Acho que é legal. Você gostou. Então vamos lá, depois você vai comentar aí as suas impressões. Tá legal? Bom, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos. E eu vou deixar aqui uma indicação de um dos canais que eu tenho assistido bastante. E eu recomendo. Eu acho que é um complemento também para quem gosta de mecânica. Enquanto a gente está mexendo com esse mini pedalinho, que tem uma mecânica bem simplificada, bem, vamos dizer, bem portátil e de fácil manejo. O vídeo que eu vou deixar aqui como um convite para que vocês assistam é uma oficina de locomotiva que o Dutra, do Café Ferroviário, visitou e publicou a semana passada. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e aproveito para convidar vocês não somente para assistir esse vídeo, mas para se inscreverem no canal do Café Ferroviário, porque tem muita coisa bacana. E caso vocês tenham dúvida, muita gente comenta, ah, então eu ouço a buzina do trem, como é que é esse trem. Tudo, aqui no nosso canal vocês só vão ouvir a buzina. No canal do Dutra vocês vão ver ele dando a partida em várias locomotivas, explicando a diferença de uma para a outra. É um canal fantástico sobre trens. Tá legal? Espero que vocês gostem. Dutra, um grande abraço. E amanhã a gente volta aí com alguma novidade, algum novo incômodo que a gente vai arrumar.